Salve pessoal, amigas e amigos do canal Amil por Hora com Rodrigo Matar, conforme prometido depois do vídeo que desancamos aqui o novo nome da antiga Alfa Tauri, antiga Toro Rosso, antiga Minardi, vamos a mais um vídeo inédito. Antes você tem um compromisso com a gente, deixe o seu like, compartilhe, ative as notificações para receber todos os nossos alertas de conteúdo inédito, principalmente TBTs e Mínico Histórios, nossos quadros fixos, teremos novidades ainda por vir em 2024, podem apostar as nossas lives, o nosso conteúdo de Dakar, o nosso conteúdo de Endurance, então fiquem de olho, inscrevam-se no canal, façam Amil por Hora crescer cada vez mais, vocês ajudaram demais o crescimento do canal nesse mês de janeiro de 2024 e a gente está se motivando a trazer muito mais novidades, tomara que a gente consiga fechar muita coisa boa para esse ano que está começando. Se esses primeiros 24 dias de 2024 começaram bem, não quero nem pensar nos outros 342, fala sério. Bom, o assunto da vez continua sendo Fórmula 1, tá? Vocês já pararam para pensar, vocês que estão assistindo esse vídeo, quanta pista de rua está chegando no calendário e quantos autódromos bons estão ficando para trás no calendário da Fórmula 1? Pensem comigo, a Alemanha há anos não tem o GP, não se fala na volta da Alemanha, mesmo com a volta de um construtor alemão, mesmo com a entrada de um construtor alemão, desculpem, que é o caso da Audi, mesmo com a possibilidade da volta da Porsche e também com a participação da Mercedes, não existe isso. Malásia, tem uma belíssima pista, Hermantiuque, provavelmente uma das melhores pistas que o Hermantiuque desenhou, descartada, saiu fora por questão contratual. Portugal, uma pista maravilhosa, duas vezes sede de provas de Fórmula 1, fora, não serve. Turquia, serviu na pandemia, agora não serve mais. Próxima, Espanha. Barcelona, tão criticada, porque não servia de muito parâmetro, as corridas eram chatas, eram monótonas, pipipi, papapó, violino, blá, blá, blá. Tá com os dias contados na Fórmula 1. Os últimos anos do contrato a ser cumprido, vão ser cumpridos, 24 e 25. A partir de 26, a Espanha volta, depois de 51 anos, se as contas não me falham, a ter uma prova em circuito urbano. Se bem que teve em Valência também, né? Uma pista que, pra vocês verem, é esquecível, né? A pista de Valência, exceto pelo fato que gerou a 100ª vitória brasileira na Fórmula 1 em 2009, pelo Rubens Barrichello. Mas ali, naquela época, 2006, 2007, foi um curto período. Mas assim, como o GP da Espanha, 51 anos desde a última pista de rua, que era no Parque Monruin, Barcelona, que revezava com rarama. Barcelona e Madrid vinham em revezamento como sedes do Grande Prêmio da Espanha, assim como na Grã-Bretanha, Silverstone e Brands Hatch revezavam. Anos ímpares, anos pares, uma ou outra. Isso até por volta de 84. Brands Hatch foi... 86, perdão. Brands Hatch foi prova a par do GP da Grã-Bretanha pela última vez em 86. E Barcelona foi a prova ímpar do Grande Prêmio da Espanha pela última vez em 75. Até que a Espanha foi limada do calendário no início dos anos 80, voltou com Rereza na fronteira. Aí veio Barcelona. Rereza permaneceu, por algumas vezes, como sede de GP da Europa e saiu. E agora sai Barcelona. E a Espanha tem pistas boas. Tem Monte Blanco, tem Botorlain de Alagon, que é o Canis. Tem outros circuitos interessantes. Mas outra pista de rua para o atual cenário da Fórmula 1, o que pretende o Liberty Media? Já são dois traçados urbanos nos Estados Unidos. É a prova da Arábia Saudita. Contem comigo. dois, Arábia Saudita, Austrália, Mônaco. Canadá é um parque, mas agora virou meio que autódromo. Spa era um circuito que era estrada. Sempre foi estrada durante muito tempo, passou-se um circuito permanente. A Unida de Le Mans. Singapura. Vem agora essa pista da Espanha. Teve aquela pista da Coreia também, em Yongnan, que faria uma cidade construída em torno do circuito. E o projeto não vingou. E vocês não pedem por esperar. Até Suzuka pode ser limada do mapa para entrar o Osaka. E no passado, falou-se muito de uma Fórmula 1 em Roma, na Itália. Gente, eu não entendo isso. A Fórmula 1, quando muito, tinha provas como o GP de Monte Carlo e Malemar uma ou outra pista de rua, até meados dos anos 80, depois chegou a Austrália. E, recentemente, com a saída do Bernie, da FOM, ou seja, da decisão comercial da categoria e a entrada do Chase Carey e agora o Stefano Domenicali, o Liberty Media vai se distanciando cada vez mais da questão de autódromos. E, tudo bem, existe um consenso de que autódromos hoje não são fáceis de se fazer porque o custo é muito alto. Concordo. Você construir uma pista padronfia é muito difícil. E hoje, você tem inimigos em torno dos autódromos, que são chamados de especulação imobiliária. E foram esses inimigos que mataram o autódromo do Rio, foram esses inimigos que mataram o autódromo de Curitiba, são esses inimigos que querem exterminar com o Estoril em Portugal e com Laguna Seca. Agora, é curioso isso, né? Essas pistas existiam por décadas. Chega 2023 e aí, tudo quanto é terreno vazio, as incorporadoras vão lá, pegam, ocupam, as prefeituras. Não se preocupam com isso, porque, claro, é imposto predial territorial, é TBI, é uma porrada de tributos que, para elas, é lucro, é lucrativo, e o automobilismo que se dane como esporte ao motor, como é que você vai fomentar o esporte ao motor em diferentes países, formar pilotos, se você não tem praças esportivas? Daqui a pouco, vai ter um pândego com a ideia de fazer uma prova em Interlagos na Faria Lima. na Teodoro Sampaio em Pielos, aí é brincadeira, 23 de maio, porra, aí é pra foder com a minha admiração, é pra foder com a minha admiração, por quem lutou por manter Interlagos de pé, que tá aí, vai completar 84 anos em maio. Cara, é inacreditável que a Fórmula 1 esteja se rendendo a circuitos urbanos. E aí vem os argumentos, ah, é legal porque você monta, desmonta, monta, desmonta, vai ficar 5 minutos do aeroporto de Barajas, é, mas é distante do centro de Madrid, tem esse detalhe. É gravitado em torno do IFEMA, que é um centro de convenções ali da capital espanhola, tem a proximidade com o aeroporto de Barajas, beleza, isso não se discute. uso de transporte público, legal, a Fórmula 1 tá buscando a questão do Net Zero, até 2030 o contrato é de 10 anos, até 2035 são 10 edições do GP da Espanha que seriam realizadas lá e estão tentando manter a pista de Barcelona pra, dentro dessa coisa louca que é a nascarização da Fórmula 1, colocar a prova de Barcelona como um possível GP da Cataluña, como acontece já com a MotoGP, que tem GP da Espanha em Reis da Fronteira, o grande prêmio da Comunidade Valenciana no circuito Ricardo Tormo, outra boa pista espanhola, e o circuito de Barcelona cediu o GP da Cataluña. É engraçado como também ninguém reclama muito da questão de a MotoGP ter três provas na Europa e duas na Itália, que são Misano, o GP de San Marino e Riviera de Rimini, e o grande prêmio da Itália e o modelo, que é a pista da Ferrari. Mas todo mundo reclama da Fórmula 1 ter três provas nos Estados Unidos ou grande parte do público reclama, especialmente porque são dois traçados urbanos, Miami e Vegas, sendo que Miami não acrescentou nada. Vegas esse ano até pela questão do ineditismo, teve uma corrida bastante interessante e foi a prova com mais ultrapassagens do ano, ironia, do destino, mas não é garantia de que essa corrida de... Ah, e lembrei de Baku, também outro traçado de rua no Azerbaijão. Mas não há garantia de que essa pista de Badri ela seja capaz de proporcionar espetáculos. Vai ter duas zonas de DRS, vai ter túnel e curva inclinada ao estilo Zandvoort. Mas, enfim, e quando se fala em autódromos, há pistas onde a Fórmula 1 corre hoje que, porra, o próprio Zandvoort é uma chatice. A Hungria já teve corridas legais, mas é um circuito Mickey Mouse. Agora, repito, Portugal, que tem um circuito sensacional, está fora do calendário. A Turquia tem uma bela pista, talvez a melhor, o melhor trabalho do Hermantil que está fora do calendário. É tudo questão econômica. A Malásia fora e a Alemanha fora, mas ainda sem contar a França, que podia manicure regressar para a Fórmula 1 sem nenhuma dor. Ou a Espanha voltar para a Gereza ir na fronteira na Andaluzia. Mas não. Vão outra vez fazer a porra de um circuito de rua. dizem que é um caminho sem volta e que é o inverso da Fórmula E, porque a Fórmula E começa a fazer tentativas de provas em autódromos com traçados menores, como acontece com a cidade do México, do Hermano Rodrigues, e vai acontecer em Xangai. É um caminho? É um caminho, mas a Fórmula 1 começa a se desviar perigosamente da sua origem em busca, logicamente, disso aqui. Larjan, Money, Dinero, Grana, Bufunfa. Assim fica difícil. Assim fica difícil. Agora, o pior de tudo não é o público dizer que é contra os circuitos de rua em excesso na Fórmula 1 e são oito ou nove previstos para 2024, quase mais do que um terço do calendário, diria. É o público ser contra, mas as arquibancadas estarem cheias. E prevê-se um público de 110 mil pessoas para a primeira edição do GP da Espanha depois de tanto tempo numa pista de rua em 2026. É, meus amigos, Fórmula 1 começou o campeonato de 2024, a gente está tendo assunto a dar com o pau para falar por aqui no canal Mil Por Hora com o Rodrigo Matar. É isso. Nessa quinta-feira voltamos com o TBT Inédito falando de 24 Horas de Daytona. Olha, 24 Horas de Daytona, que você vai acompanhar na íntegra e com exclusividade para o Brasil no Grande Prêmio, no canal do Grande Prêmio no YouTube. Tá certo, gente? Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.